da minha cabeça a rua nunca vai com o preço pra ter o sossego que eu tinha a rua até veio no mar pra não ficar de vela os quatro pedidos de amor eu vou ser o mar e ela pra não ficar de vela os quatro pedidos de amor eu vou ser o mar e ela e aí? esse chapéu aqui tá do tamanho que vocês queriam que eu voltasse com ele eu tô achando ele pequenininho ainda acho que eu vou comprar o maior acho que vocês não estão tendo noção do tamanho que é esse chapéu não acho que vocês não tem a mínima noção do tamanho que é esse chapéu não olha o tamanho do negócio acho que tem uns três metros pra frente do meu nariz e é porque o meu nariz é grande esse chapéu aqui galera é porque ele serve pra você e pra sua família porque se você estiver andando com dor do seu lado ele cobre do sol olha o tamanho desse negócio aí filha, o que você achou do meu chapéu? o que você achou? hã? gostou? ó, cobrindo você da sombra e aí? gostou? ó, olha que gostosa olha a perna e é porque eu nem tô treinando direito, tá? imagina quando eu voltar, tá? caramba tá doido quando a pessoa desiste das coisas é assim mesmo, ó nem pentei o meu cabelo pra ir lá pro salão porque, querendo ou não vou lavar lá, né? e tá assim, ó a nata porque eu só lavo lá agora então já tem uns quatro dias que eu não vou vou agora pra ajeitar querendo um doce querendo um doce tá tô com rata só o lavador já comecei eita, Amanda tu que tá me chamando no WhatsApp pra vir pra cá querendo um doce mas eu não tenho um doce, Amanda tem não tenho sua casa tá cheia de doce queria saber aonde não tô entendendo esse olhar de julgamento o que é isso? tá se amostrando eu hein não tô entendendo não quero ninguém ir lá no perfil de mãe pra tá caçando o queima meu, tá? vai levar um bloco fica mandando aqui no direct tô logo avisando é porque mãe posta tanta coisa minha posta eu de vestido posta eu antigamente posta eu na puberdade e vocês sabem que essa época é a pior época da pessoa, né? tá vendo como a pessoa não pode dar liberdade aí, eu já virei chacota se quer saber se me arrependo eu não se eu troco essa nossa vida troco não que longe de você é tudo mais ou menos quando não é uma coisa é outra olha isso aqui querendo a minha mãe, rapaz vocês tão querendo no mínimo é morto já estamos aqui no shopping à procura de mais um brinquedo pra abrir pra vocês né, Sous? não sei naquele do pirata e nem o do cavalo quem é que compra esses brinquedos aí? quem gosta de comprar esses brinquedos? eu amo todos vocês mas infelizmente 100 reais em cada um vai ficar pra próxima desse tamanho é o brinquedo? ó, o brinquedo não é nem o tamanho do dedo de pedreiro de Bina quanto é esse brinquedo? não, é aquele aqui de que é feito porque tu só toca no brinquedo de 400 reais, hein? cadê? hein, Sônia? cadê? quer 400 450? que isso, que afastinadora, rapaz deixa eu ver eita, é elétrico deu uma porra por isso que é esse valor ela bate na liberdade tira ó, escuta, escuta, escuta ela chorou ó, parou agora ela chorou de novo quanto é essa boneca? bem baratito a boneca tu divide em BR fica 10, 30 reais não, nem se me pagasse eu comprova essa boneca aqui deixa eu falar uma coisa aqui que eu parei pra pensar agora vocês sabem o que tá no dia das crianças, né? a RiRap já é caro, né? aí vai te amar, né? claro, né? é, né, Sofia? é o marketing ou essa casa de boneca aqui, galera? 2 mil reais quer dizer que eu dava? ah, mas também, ó também não, mas você dava então quer dizer que você dava dava? pois então pega a caixa vindo aqui e Sofia vai levar pega que Maria tá querendo uma caixa dessa é, pode levar quem tá me chamando? tem um cafazinho tem um cafazinho tu tem quantos anos? me fala tu tem quantos anos? não é possível uma coisa dessa não ei, escuta tem hoje aqui panqueca de frango cadê? pode servir na imaginação você é criança sai daí, Vina só eu vou fingir ué, sai pela portinha como é que foda olha o brinquedo que é 300 reais foi não, Sofia meu Deus eu nem conheço voltando o que foi? 300 conto? só o tapete e o boneco o 300 reais é porque vem um tapete grande e esse bonequinho aqui pra andar em cima gente, o que a gente tá fazendo aqui, Vina? vamos embora, cara vamos embora quem traz a gente pra cá? eu não quem é que traz a gente pra cá falando que tem muita opção de brinquedo? falei nada hoje quem vai pagar a Sofia? é, não é, por quê? é, Sofia 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 mostra aqui o jogo que você quer que a gente leve senhora senhora mostra o jogo que você quer que a gente leve mostre é, não não é possível Sofia isso aqui é coisa de criança Sofia isso é coisa de criança de 4 anos pra brincar que? você te leva ou não leva esse brinquedo? ah, felicidade o moço tá falando aqui um jogo que ninguém dá nada por ele e a gente vai gostar que jogo é esse? qual o nome? tá pra certa tá pra certa que você já virou esse jogo aqui eu sei qual eu sei tem um negocinho tá pra certa ganhei tem um negocinho que é uma mão aí faz assim aí vira essa daí é a explicação do jogo é, não tem certo não entendi foi nada como é que dá na carta como é? aí a carta vai vai te pôr rapaz é agressivo esse brinquedo é pra criança isso é? é pra criança rapaz essas crianças tão um pouco agressivas na testa aqui pro tu aí bota como é mesmo bota a carta aí ele vai explicar aí ó aí ó são várias eita porra pegou mesmo e ganhei tem isso aí tudo é? é como se fosse um jogo da memória essas cartinhas aqui vão virar vão ficar todas viradas pra cima já essas cartinhas aqui quadradinhas vão ficar viradas todas pra baixo aí a gente tem que acertar exatamente a carta que for e tacar o tapa em cima quando eu puxasse uma cartinha aqui ó 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 leão aí tem que procurar todo mundo tá de leão aí quem bateu tá pro primeiro ganha tem que grudar tem que grudar tem que grudar tem que grudar se não grudar vocês vão pra cima ah entendi agora é boa vamos levar isso daí vamos levar bom ó galera o vendedor aqui fez a boa pra gente vamos levar esse banco aqui imobiliário bora botar aqui ó e as pilhas pelo amor de Deus da onde é esse banco imobiliário fala aí é da onde da RiRap ai galera tem que ensaiar não tem que ensaiar fala aí o melhor loja pra vender brinquedos é aonde é aqui na RiRap do Mangabeira Shopping pelo amor de Deus é aqui viu é isso aí e quando vier procura quem André né André pronto funcionário do mês pode eleger aqui visita olha aqui ó pra dizer que eu não tô levando por causa da enquete viu Sofia tamo aqui na RiRap já levando o brinquedinho aqui ó Jerem tá aqui com nós não é não meu amor mandar um beijo e chama pra RiRap de Mangabeira é pode vir pra cá estejam aqui ó Sofia já tá me cobrando aqui pra ela levar aquele brinquedo lá de madeira se você não quiser levar eu vou levar ela vai pagar tudo é Binho é agora que eu lembrei que ela queria pagar a gente roda 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 e a gente só encontra os brinquedos bons aqui na RiRap cara é impressionante ai vai ser sempre assim a gente sempre vai tá aqui se acionar a tropa vai rolar resenha tudo no esquema se pá tem balão se pá tem balinha vou ficar na ronda vou perder ali na ronda do lado não cansa na ronda da barra sem ação tô levando vários peitos se prepara é bocadão a parola de trolha com a broca com a mofarda me vem no beco fico achata vai mostra dos pés olha aqui olha pra mim nossa eu que fiz essa maquiagem nela gente olha ela que escolheu as maquiagens só que esse lado aqui ficou um pouquinho ruim o dele nela mas sorria sorria linda da minha vida você não pode deixar a Maria sozinha mexendo em dinheiro vou deixar ela sozinha ela tá aqui no cantinho escondidinha mexendo em dinheiro rapaz sei não viu ó gente também teve essa rosa tá que eu peguei hoje porque o porteiro tava lá com o porteiro e ele não avisou esse tempo inteiro e aqui tem uma cartinha eu vou abrir tá mas eu amei são lindas lindas olha isso até meio murchinho assim ó é lindo eu amei gente é verdade e a azul já tá ali ó na água alô 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 chuk-cha-cha chuk-cha-cha-cha chuk-cha-cha chuk-cha-cha-cha it made me think of you it made me think of you it made me think of you